Toma 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 Tom Preciso adentrar, pro estadual cê foi o primeiro a se classificar E vai ser o segundo otário que eu vou tirar Cê tá entendendo? É como uma noite Eu não tinha choice, eu só tinha voice Porra, eu tinha o tremo, mas eu não tinha sorte Eu era um deus negro e eu só tinha morte Eu era um deus grego, mas eu voltei mais forte Dentro do quadro negro eu solei o seu suporte Por quê? Você não constrói uma pante Só um cubo de gelo, amanhã avalanche Você que recicla rima, usa matéria-prima O J faz a rima que comoda e te domina Não importa o que você determina Cê é antagonista, quando eu abro a boca eu fecho suas cortinas O que é que há? Ele te atacou! Você vai deixar! Mas e aí? O que é que há? Ele te atacou! Você vai deixar! O que é que há? Ele te atacou! O que é que há? Ele te atacou! O que é que há? Ele te atacou! Começou falando que você para pra pensar Listar nesse MC, eu só penso sem parar Realmente fui o primeiro a me classificar E mostrei que eu tinha uma missão pra concretizar Não importa se é o primeiro, não importa se é o segundo Não importa se eu tô rodando, tô dominando o mundo Porque eu sou Oxalá, eu nunca foi mais um Você é o que eu tremo, eu sou o meu toro Tem que entender o que você separeceu Eu sou o meu toro, eu te abençoo o Orfeu Eu sou como o Morseu, você não é da morte Me segue há 19 anos, precisa de sorte Ó forte, você nunca vai me pegar Falou sobre os dedos e a morte Rapá, ele não tinha o dedo Mas eu pulo a bolha, eu nunca tive sorte Eu sempre tive escolha E eu, só fiz a minha escolha certa Por isso que eu chego, eu sou a pessoa sem direita A dança e as cortinas, no chão dança com a pista Segundo episódio, a morte do protagonista Eu sou o fã do mundo, eu sou o fã do mundo Eu sou o fã do mundo, eu sou o fã do mundo Eu sou o fã do mundo, eu sou o fã do mundo Agora eu vou falar Eu sei que os seus fãs te queriam ver ganhar O fã clube, o ano inteiro a forçar Me assista a conquistar o que quiser eu te entregar Caralho! Agora eu vou te dizer E a última fita pra matar o JP Falaram, Jota, espera que sua hora vai chegar Ela chegou no estadual Me desculpa, eu te frustrado Para os deuses do ouro, eu posso me ajoelhar Para os deuses do fórum, que querem me advogar Eu vi minha vó criar, vários filhos antecipar E os deuses do ouro, para minha vó foram orar Cê tá ceguendo, aqui eu já te mato Cê tá ligado, que hoje eu trouxe o assassinato Mas o protagonista, eu não tô entendendo Cê já assistiu Naruto, eu não morro nem foder É tudo que é Três, dois, um, e lá Peraí que eu tenho tempo pra falar robô não Porque eu vou te montar em pedaço, mas se tu não Sua hora vai chegar, beleza, demorou Você não entendeu, a minha hora já chegou Caralho! É isso que eu sou Eu faço a minha hora Eu trabalho com a João Por isso que você é só esboço Moji, cruzes E eu nem falo das que tão no meu pescoço Considerei o deles, considerei o de vocês É o seguinte, antes de eu pedir o voto dos jurados Natália Caetano Rodrigues tá passando mal, certo? A Natália Caetano Rodrigues tá passando mal A mãe da Natália, por favor, cola ali, ó, no começo da plataforma Que a IAS Na porta, na frente da escada Lá onde tinha entrada da exposição Que a IAS vai buscar você lá pra você socorrer a Natália, certo? A mãe da Natália Caetano, por favor, vai lá na plataforma Lá na porta, na frente da escada O voto da plateia é terceiro round Jurados em três, dois, um Terceiro, 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 terceiro round Hoje o dia tá calor, mas o rap é mais mil grau Sangue inestadual Sangue inestadual Hoje o dia tá calor, mas o rap é mais mil grau Sangue inestadual Engenho emendo Wow, wow É tá aí galera, é Fiz elastical Bobo Chá Aí, aí, aí Três, dois, um No primeiro episódio, eu ia te matar No segundo episódio, você ia contra-atacar Chegamos ao final do seria do Podpac É a gloriosa partida de quem vai pra BH Eu garanto que nem você é isso Entre eu e você existe um abismo O ano todo no protagonismo Ganha tudo e quem sabe é do que mesmo Quem tem esse favoritismo Campeão da Big Four Eu tô no antagonismo e eu tô muito melhor Falou sobre a série, gravo com a Tech B Matei o J.P. é a morte da Nelly Tem muita beleza e mais Vai ter a povertia Vai aprender que é a rua Não é simapria Onde é o Zolun Polô por voltei no seu fim Vai ter que bater a cabeça pra poder ganhar de mim Ah, ah, ah 3, 2, 1 Bato cabeça e bato e vou pra casa crescer Não bato na trave, no pop, eu só bato em você Ganhou o Big Four, mas você tá por hype Nasceu pra Big Four Eu nasci pra ser Big But Uo, o, 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 o... 3, 2, 1 FIRA Eu que sou igual, vou ganhar o Big Mike Eu sou o Big Tech, você é o Big Hype Igual o Big Mike, você tá mandando mal O desacreditado vai ganhar o nacional O favorito que vai ganhar porra do estadual Que vai mostrar porque que veio e porque é o tão O Big Mike é Big Tech, aqui eu sempre tive Depois ganho de tu e eu abraço o Big Big Oh, 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 oh Eu falo na frente, hoje tá vestido um pó de pá Você vai me arrepender se não me contratar Porque o JP, seu cas Paul é campeão A ninja fazia e o poderoso chefe para Kids, é o poderoso chefão É o Ventura, é a aventura na missão Ai, Thiago Ventura, um salve, você é meu irmão Sem a pose de quebrada, é só a pose do campeão 3, 2, 1, viva! Só que eu ganhei durante todos os argumentos Se você quer me ganhar, melhor falar trevendo Aí um ving-vig, aqui um arrombado A pose de quebrada e a pose pro quebrado Isso é freestyle, família! Isso é freestyle, isso é! Barulho pro terceiro round Momentos de tensão, momentos de tensão, momentos de tensão Por ordem de rimas no terceiro round Quem gostou das rimas do JP, levanta a mão e faz barulho Quem gostou das rimas do Croy, levanta a mão e faz barulho Vamos tentar de novo, lembrando de uma coisa Gritou pra um, não grita pra outro Por favor, senão vocês me ferram Uma mão pro alto e barulho para JP Uma mão pro alto e barulho para Croy Pra confirmar, só uma mão pro alto pro Croy Agora só uma mão pro alto pro JP O voto da plateia é JP Jurados, em 3, 2, 1 Croy, 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 JP, 3 a 2 Croy pra próxima fase Barulho pra JP, família!